Salve rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aqui de Drivezone Online, outra informação e por incrível que pareça a upgrade dos carros vai ser exatamente como vocês não queriam, mano, muita gente vai achar ruim, segundo a minha opinião porque não terá facilidade para você upar os carros, o motor, upgrade de performance, nada, nem carroceria tudo agora será através do level, inclusive, tá, sem mais demoras, deixa teu like aí, se inscreve também no canal fortalece geral aí, não esquece galera de ativar o sininho de notificação que é muito importante, então sem demora, sem enrolação eu já vou mostrar aqui para vocês, tá, a tradução do que ele mandou e depois disso eu vou mostrar o vídeo, tá vou mostrar aqui o vídeo, rapidinho, primeiro vou mostrar a tradução, vou ler aqui para vocês, que está escrito assim, da seguinte forma amigos, queremos contar a vocês com mais detalhes e mostrar o novo sistema de tunic para os seus carros eu achei isso massa, mas tem gente que não vai gostar porque existe aquele pessoal que é brasileiro, né, gosta tudo de facilidade mas é isso aí, ao concluir as atividades, começando agora, ao concluir as atividades, você aumentará gradualmente o nível do seu carro então tem que correr, tem que fazer, como é que se diz a palavra, você vai ter que progredir, pronto, continuando, ao concluir as atividades você aumentará gratuitamente o nível do seu carro, aumentando o nível, você pode instalar novas partes ou peças, né, carrocerias aumentar a potência do carro, ajustar a suspensão para se adequar ao seu esteiro de direção pausa aqui, né, que está um ponto, ou seja, pessoal cada vez, eu entendi assim, cada vez que você mexer ou atualizar o seu carro subindo de nível você vai ter mais opções para você mexer em seu carro, tá aqui está escrito também que cada carro terá o seu potencial e cada piloto fará com que o seu carro tenha esse potencial subindo de nível, tá, para você poder mexer nessa parte da suspensão não será tudo liberado de graça ou comprando, tá, com dinheiro, enfim, vamos lá, continuando ok, cadê, instalar novas peças, carroceria, tarará, tarará, carros, né, do carro, ajustar a suspensão a decodação do seu estilo de direção pessoal, a gente leu agora agora você pode atualizar até mesmo os carros mais econômicos e ao mesmo tempo mostrar excelente resultado neles porque tentamos dar a cada carro seu próprio potencial ou seja, ele quer dizer com essa parte econômica carros fracos tá, teremos muita opção, teremos muitos detalhes de configuração dentro desse jogo na próxima atualização então é possível, galera, que através dessa configuração a gente consiga deixar um carro fraco até mesmo o Miata, que é o que tá no vídeo, que é esse aqui deixa eu ver se eu tenho ele aqui até mesmo o Miata a gente pode conseguir deixar o Miata deixa eu ver se eu tenho ele aqui liberado pra mim se eu comprei ok, a gente não vai ler mais isso, né vou tirar aqui a gente já leu tudo acho que eu não tenho mais o Miata, não tem, tem ele preto bom, até mesmo a gente vai pegar esse carro e vai tornar ele um carro bom fazendo toda a parte da progressão progredindo no jogo pra você liberar as funções dele liberar peças, liberar suspensões voltou não sei se vai ter nitro, se tiver é uma boa porém, tudo desse jogo tudo, 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 tudo vai ser preciso que você faça a sua história você consiga aí subir de nível pra liberar as peças inclusive eu acredito que esse level 71 como o meu estático zero eu acho que vai zerar pessoal de todo mundo pra começar do zero ou não não sei a gente vai saber na próxima atualização então vamos pro vídeo sem enrolação mais ainda a gente já leu o que que ia acontecer o que que vai acontecer vamos pra o vídeo tá eu quero que vocês prestem atenção em algo tá se der eu paro até eu pauso até o vídeo aqui deixa eu voltar aqui ok vamos assistir o vídeo tá eu acho que eu vou deixar aqui assim bom desse tamanho aqui mesmo o vídeo rolando prestem atenção aí ó todos cadeados aqui com levels diferentes tá vendo tudo fechado talvez tá liberado talvez não tá liberado alguma coisa pra ele ele é o desenvolvedor né tá vendo os levels que ele conseguiu subir foi pro level 2 eu acredito que vai zerar o nosso nível aqui vai todo mundo pro zero tá vendo ele já fez algumas coisas aí já tá subindo pro level 7 é aquela coisa level 7 vai ter tal para-choque vai ter tal rosa vai ter tal peça de carro tal suspensão tal né tudo vai ser assim ok estamos com o Miata né ele instalando as peças no level 7 como a gente está vendo aqui ele está no level 7 tá vendo tem muito acessório pra o motor muito acessório muita muita configuração tá pessoal por isso que eu digo que esse game tem a pegada de Forza Horizon é isso aí ó a árvore de natal lá pra gente era isso aí que eu queria falar pra você leve nossa o cara foi pro level 27 ah lembrando tem como comprar eu que não li a gente vai poder comprar levels tá comprar níveis no caso é claro vai ter que gastar dinheiro real né pra fazer isso olha aí ganhou uma peça leve 19 estamos na parte dos para-choques toda a parte de personalização visual tem muita peça pra motor cara não é não é brincadeira muito acessório muito acessório mesmo esse merda vai ficar muito louco tem nitro tá vocês viram a opção de nitro é porque não vou voltar aqui mano não vou voltar mas no vídeo aí vocês pausem o vídeo tá e dê uma voltinha dê um volte um pouco vocês vão ver a garrafinha de nitro então a gente nossa fazendo propaganda aqui a gente a gente teremos nitro pronto é isso aí eu não tenho nem visto o vídeo ainda então fique com essa informação a atualização está perto dentro de nove dias oito dias sete dias a gente está atualizando o drive online eu espero que eles não zerem a nossa conta geral a gente perder carro perder tudo eu espero que isso não aconteça que a gente seja obrigado de instalar o game novamente só porque está na playstore espero que isso não aconteça porque eu vi que a conta possivelmente de todo mundo será zerada então a gente vai ter que progredir começar do zero pra fazer essas novas opções e funções que teremos agora é porque não tem lógica a gente como eu estou aqui no level 71 não tem lógica eu continuar no level 71 eu tenho que progredir porque estará tudo fechado como está vendo aqui então é certo eu não tenho certeza é certo que todo mundo volte para o zero todo mundo então é isso aí eu espero que vocês curtam o vídeo deixa o like se inscreve também no canal e tamo junto não esquece de assinar e ativar o sininho e notificação beleza falou tchau 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 tchau